Música Cerca-me à volta da fogueira Eu não sou livre de me entregar a minha alma Música Eu não tenho aquele cheiro que me lembra a minha boca De um beijo A inocência de uma alma pura Que eu respirei sempre Música Mas olha-me descalhe como se eu fosse um povo Mentira Fico na volta da fogueira Eu não sou livre de me entregar a minha alma Música Eu não sou livre de me entregar a minha alma Música Eu não sou livre de me entregar a minha alma Música Eu não sou livre de me entregar a minha alma Música 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 Legenda Adriana Zanotto